GALERA DO SOM AUTOMOTIVO 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 GALERA DO SOM AUTOMIVO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sarrar se eu vai, vai Já deu meia noite e eu só quero DJ Beto e Luiz DJ William Souza Porsche, 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 Porsche É só encher de derramar, meu filho Eu derrolei da 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sarrar Pode roler na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sarrar bem diferente Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu amigo e fica assim Não estaria assim, não estaria assim Não estaria assim, não estaria assim Hoje eu só quero curtir Não estaria assim, não estaria assim Vai, 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 vai Onde eu quero curtir Oi, meu Deus Isso é o que eu quero curtir Ah, isso é o que eu quero curtir Essa é nossa, viu? O LGD de milagres Me apaixonei por uma novinha louca E quando bebe ela perde a nação Não quis saber qual ocasião Me arrasta por escuro pra levar na boca Isso é de Porsche E quando não bebe ela perde a nação E quando bebe ela perde a nação Não quis saber qual ocasião Me arrasta pra dentro do carro pra levar na boca Posso, 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 posso DJ Beto e Ruiz DJ William Souza Pós, 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 pós Pós, 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 pós pós, 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 pós Catedral Dia de infragem mahdoll Dançar Já tá louca, acha que é sensacional Por favor, fala não, eu te sou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vistora, bebê Vai, vai Vem correr, vem pressão Vai, vai Vem correr, vem me terra Chama no sublingue Chama na pressão Poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Vem ser doido E o reino é que te mandou Ou vai mandar pra ela Ou vai descer pra ela Então vem jogando E o reino é que te mandou Ou vai mandar pra ela Ou vai descer pra ela Chama Vem nessa pressão Desce, bebê Chama na pressão Desce, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem ser doido Tem que respeitar Alô, velha, cbis Sou no paredão Alô, defensor Sou motivo E o reino é que te mandou E vai mandar pra ela E vai descer pra ela E vai E o reino é que te mandou E o reino é que te mandou E vai mandar pra ela E vai descer pra ela E vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem ser doido AJ Pedro e Luiz AJ William Souza Vem ser doido Vai, vai, vai Vem ser doido Poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Vem ser doido Vitória, o corte e vinte Tem que respeitar Tem que respeitar Insta do Piseiro Alô, olha, foi sorteio dos gêmeos Dezena de prêmios Chama no swing Chama na pressão Bruno C. desde Jurema Norte Estourou Isso é de borsche TIP, 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 TIP Tchau, tchau. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aê, vim RD7, pode botar para a Ritmã. E da AJ Pedro e Luiz. AJ William Souza. 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 Carolina Só com causa de xerife Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife deu na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem aqui O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade DJ Beto Luiz Luiz DJ William Souza Carolina Carolina Luiz o poderoso chefão Carolina Carolina E no fim também dá no teu sabor Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pão no chão Carolina Eu também dá lancheirinho Carolina E no fim também dá no teu sabor Carolina 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 E no fim também dá no teu sabor Carolina 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 Bolu Boche 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 Um poderoso chefão Nos braços de uma morena Quase morro Um merda do dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lampião Acesa Um guarda Roupa Escarcarado Vestidinho Amassado Embaixo Tinha um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume Com cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu peiro, um forte caçador Que tentação E a marina me beijando de cadeira A lua malandrinha pela bacinha da beira Fotografando um decenado de amor DJ Beto e Luiz DJ William Souza Luiz, um poderoso chefe Dos braços de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro Destenado de amor Uma piama, seis, um guarda-roupa escancarado De ciginho, um amassado de bate e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume Com cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu bem no alforço de caçador Que tentação Que tentação E a marina me beijando de cadeira Fotografando um decenado de amor Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Luiz, um poderoso chefe E a marina me beijando de amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.